o e eu como é que é pessoal meu nome é Diz Fernandes e esse é o canal de Tijini então é que eu trago um vídeo novo aqui no canal de um beat estilo Kiba e de meta os rappers moçandicanos que estão a arder moçandegui esse tempo aqui então eu fiz um beat estilo LG aqui então já vou para começar a mostrar como é que está o beat primeiro vou começar a pegar o play o beat então beat dancing o beat estilo Kiba e de meta então qual são os instrumentos que eu tenho que ser dependendo se perguntando como é que você fez com o instrumento que você utilizou quais planos que você utilizou para fazer essas medidas então já vou para começar a mostrar isso que vem aqui o primeiro plug que eu comecei por utilizar para fazer melodia foi o FL case nativo do FL Studio o que que fez para adicionar esse plugin vim aqui nesse mais e vim aqui em FL case então eu vou fazer um clico e depois eu vou virar o piano e poder criar a gente aqui então a minha melodia do beat estilo Kiba e de meta dança com esse ton aqui então a melodia do beat dancing a melodia principal do beat dancing dessa forma com esse tom aí de dor no piano porque a maioria dos beats desses rappers eu vou mostrar dessa forma com esse que eu coloquei em dor então o segundo plugin que eu coloquei para fazer a melodia secundária foi o plugin de flauta aqui esse plugin aqui e eu utilizei o plugin sim sim para encontrar essa flauta aqui tem vários plugins que tem flauta mas eu optei por usar esse plugin aqui sim sim então a melodia de flauta está dessa forma aqui a melodia da flauta é quase tudo igual com a melodia principal só que eu vejo algumas variações de cima e a melodia de ton subir ton isso aí para dar uma variação da melodia principal então tá assim a flauta da melodia secundária tá dessa forma aí a flauta da melodia secundária então são esses dois melodias que eu coloquei no beat e a terceira melodia é bit assim não sei se eu vou chamar de melodia por aqui eu fiz 1008 para fazer essa melodia eu fiz 1808 para fazer essa melodia aí e então tá assim a melhor dia do 0 e oi 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 portanto são só YouTube com 808 então eu fiz aqui e a terceira e a quarta coisa que eu fui colocar foi para ia parar não tem muita variação só dupliquei as mesmas coisas porque aqui a frente pedir uma versão aqui nesse espaçamento de um entre espaçamento dois coloquei essas três barrinhas, aí dentro de dois e três coloquei esses três pontinhos aqui e coloquei mais essas três barrinhas para dar esse tipo aí, então tem dessa forma o tom do hi-hats, então a quinta coisa que eu fui por colocar é o clap, coloquei o clap básico aqui, um beat que é esse clap, só coloquei uma pinha, não coloquei várias pinhas, só coloquei uma depois coloquei esse efeito aqui do loopbar, não sei se é onde foi esse efeito, mas eu coloquei ele, coloquei de loopbar, para ele ficar aqui tudo, sem eu colocar todas as igrejas, então tá assim o tom do clap, e sexta coisa que eu coloquei foi o kit, tá dessa forma o kit do beat, e a sexta coisa que eu fui colocar, a sexta coisa que eu fui colocar foi o 808 aqui, não 808, a melodia já 808 do drop, do beat, do beat, do beat, de outro tá tudo a mesma coisa com o kick, coloquei ele no mesmo tom com o kick, então eu coloquei só dessa forma, tá dessa forma aí no tom do 808, eu ative o cut itself, foi que antes de utilizar o 808, vocês têm que fazer isso, eu tenho que fazer isso, antes de utilizar o 808, ativaram o cut itself, e a segunda coisa que eu fiz aqui para utilizar o 808, e vir aqui em envelope, diminuir tudo e deixar o roll no máximo, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o tom, e vou aproveitar aqui, e ensinar como identificar o tom do 808, é só que vocês virem aqui nessa parte, a primeira coisa vocês vão dar dois cliques em cima do instrumento, do instrumento, e vão vir aqui, vão ter essas ondas aqui, vão colocar o computão direito, vão vir em edit, em audio editor, e vão vir nessa bandeirinha aqui, e vão vir em detect, então ele toca na nota C2, e o que vocês vão fazer, vão vir aqui nessa chave, vão aqui procurar nota C2, e depois vocês vão clicar em então com o botão direito, que ele vai selecionar, e ele vai tocar na nota C2, então eu vou fazer isso, vou colocar na nota C5, porque eu deixei a tocar na nota C5, então, outra coisa que eu coloquei foi, uma percussão, que é esse aqui, uma percussão de open heads, que eu usei do drum kick to jovem CD, assim está o tom da percussão do beat, eu acho que eu coloquei outra percussão aqui, que é essa, a mesma percussão, só que eu repetir, então, são esses outros instrumentos que eu usei aqui no beat, não usei nenhum sample, nenhum loop aqui, para fazer o beat, fiz melodias, estou de melodias sozinho, eu usei alguns de fx, fx, que são efeitos, esses efeitos básicos aqui, eu usei, esse efeito equipadário, para fazer o início do beat, só que eu não coloquei esse, coloquei esse reverse, coloquei esse reverse, e utilizei esse aqui, para a ponte do beat, para a transição para a ponte do beat, e utilizei também na intro aqui, para dar o início do beat, então, é isso aí, o que eu mostrei do beat, fiz algumas pontes aqui do beat, que são essa organização, colorizei aqui, colorizei aqui os instrumentos, como vocês vão colorizar os instrumentos, vocês vão clicar com shift, eu vou clicar no outro instrumento, que vocês colocaram, apertando o teclado shift, e vão clicar com o botão direito, e vão vir em rename and color, e vocês vão vir em rename and color, agora vocês vão poder colocar, as cores que vocês quiserem, poder colocar azul aqui, um amarelo aqui, e ele vai colorizar os seus instrumentos aqui no fx, então, se vocês gostaram desse beat, eu vou mostrar a minha mixagem aqui, a mixagem do beat, está dessa forma aqui, no que que não coloquei muitas coisas, eu vou colocar um fonte parametri, que é dois, baixei um pouco da frequência aqui no meio, de 247 hertz, coloquei novo o fonte parametri que é dois, coloquei esse pesete aqui, que vem no próprio fonte parametri que é dois, esse 20Hz mais 8Hz, 4, esse 20 GHz e 24 GHz, 4, e diminui as frequências aqui na ponta do kit, e coloquei um fonte balance, vai não bater muito para não poder passar aqui na marcha zero zero coloquei em menos 2.5 decibês e aqui no 08 não coloquei nem mensagem não pijinê o site de change bem e esse giro que eu coloquei foi esse clépe aqui e eu acho esse clépe e eu vou dar um clé um limite